Este é o canal FIFA Trade Channel, fique ligado que agora vem uma dica fantástica de trade É isso aí pessoal, fantástico! Como é que vai meu amigo fifeiro? Como é que vai minha amiga fifeira? Tudo bem? Muitos lucros aí? Se não, presta atenção aqui que agora vem dicas fantásticas de trade Este é o canal FIFA Trade Channel, para você que não conhece pessoal, já clica em inscrever-se Para você que não recebeu a notificação, está recebendo 2, 3 dias depois, é porque não deixou o like no vídeo anterior Então neste vídeo aqui, já deixa seu like para você não perder as próximas aulas, as futuras aulas de trade aí Porque são itens que estão em alta, que estão saindo aí, que estão em alta, para vocês poderem lucrar aí na sua plataforma Se nós lançarmos um vídeo daqui 1, 2, 3 dias aí, vocês verem, pode ser que o mesmo item não esteja em alta E vocês não poderão faturar milhões, poderão faturar milhares, ok? Então vamos lá pessoal, presta atenção, minha lista de transferência é só para vocês que não conhecem ainda Não viram os vídeos anteriores do canal FIFA Trade Channel, então presta atenção aqui pessoal Esses itens são todos aqueles itens que nós falamos nos vídeos anteriores, 2, 3 vídeos atrás aí Então terminando este vídeo aqui, para você que quer lucrar também com estes itens fantásticos aqui Entrem nos vídeos anteriores também, tá? Então aqui a gente, acho que enchemos 10 páginas aqui, só de itens que estão em alta aí no mercado, tá? E hoje vou mostrar mais 2, neste vídeo aqui vou mostrar mais 2 itens fantásticos aí para vocês poderem lucrar No decorrer até domingo, no decorrer dessa semana até domingo, ok? Então olha aqui ó, vendemos todos estes aqui, presta atenção pessoal, são 2 itens aqui Um é este daqui, tá? Uniforme da França, já vou falar para vocês por quanto vocês vão comprar E por quanto vocês vão vender aqui na plataforma Xbox One Se você está em outra plataforma, não tem importância Vão sair itens como este na sua plataforma, tentem verificar o valor de compra na sua plataforma E o valor de venda, para vocês não ficarem para trás, tá pessoal? São itens que estão em alta em todas as plataformas Então especialmente aqui na Xbox One No Xbox One, nós vamos lançar lá no nosso clube Quem tem o Xbox One aí, vá lá no nosso clube O único clube que tem aqui ó, deixa eu mostrar aqui para vocês ó Vocês vão aqui, para quem não conhece, tá pessoal? Estou sendo repetitivo aí para quem conhece, já acessa o canal né? Mas para quem não conhece ó, vocês vão aqui ó, encontrar um clube Tá vendo ó, encontrar um clube, vocês vão digitar lá FIFA Trade Channel Que é o nome do canal Aí vocês vão achar esse aqui ó, que é o mesmo Ó, tá vendo ó, FIFA Trade Channel Youtube Vocês vão entrar nele, pedir para entrar Eu vou acessar e vou adicionar vocês Pessoal, já tem 3.070 seguidores aqui nesse clube Beleza, o pessoal lança aqui ó Suas telinhas, suas jogadas, tá? Suas técnicas de trade, o pessoal lança tudo aqui, tá vendo ó Olha só, tá? Então, ó, itens que estão em alta Muito bom pessoal, o pessoal lança aqui ó Cartinha que tiraram nos pacotes, tá? Então, só você está de fora Então, entra aqui e lança suas cartinhas também aqui Suas técnicas, suas dicas de trade também Beleza pessoal? Bom, esse é o nosso clube aqui no Xbox Pessoal, ó, vamos falar então daqueles dois itens lá Para vocês não perderem Olha que fantástico esse item Bristol City Pessoal, 3.500 é o preço de venda dele aqui no Xbox One Tá? Vendemos um, vendemos dois E tem mais dois para vender e vamos vender logo, tá? Um 3.400 e outro 3.500 A procura está alta por esse item, tá? Mesma coisa, uniforme francês Comprou abaixo de 500, abaixo de 400 Ou venceu no lance Porque aqui dá para vencer muito nos lances Tá? Por 150, 200, 250 Comprou, vendeu Eu vendo por 900 Tem demorado uma hora para vender Quem quer vender logo, de imediato Lança 700 Lança 750 Dependendo do valor que vocês investiram na compra Não esqueçam dos 5% Tem, teve um comentário no vídeo anterior Já leio os comentários aqui Quem fez no vídeo anterior É... Ah, mas você está esquecendo, né? Dos 5% E aí, não De maneira nenhuma Lembra do FIFA 14 Que nós já fazíamos trade lá 3.800.000 É... Nós compramos uma única Eu ainda falei no vídeo Ah, eu comprei por um valor E lancei o valor errado Né? Mas não tem importância É... Respeitamos os comentários de todo mundo Né? Mas não podemos aceitar Porque não é a realidade, né? Foi uma única cartinha Um caso pontual ali Que ocorreu E no próprio vídeo Eu ainda falei Ah, lancei com o valor errado Viu, pessoal? Se vocês forem lançar Lança com o valor Pouco acima do valor X Tá? Vejam lá o vídeo anterior Que vocês vão É... Entender o que eu estou falando aqui Beleza? Mas é isso aí, pessoal Então, FIFA 16 Fizemos duas vezes um milhão de coins Xbox One Xbox 360 No FIFA 17 Fizemos 2.500.000 Fora o time que nós montamos Fantástico O time top ali Nós não montamos muito time Vocês verem o nosso histórico ali Tá perfeito ainda Não jogamos mais É com inscritos Tá, pessoal? Algumas partidinhas offline também Jogamos mais com inscritos Mas É... No FIFA 17 Tivemos que montar Um time muito forte ali Com Cristiano Ronaldo Uniforme É... Messi Nem mais Tudo que tem de bom no mercado É... Porque a... As técnicas de trade Que nós utilizamos Nós fizemos muitas coins Milhões de coins Na verdade, né? E aí a EA A EA pegou e resgatou As nossas coins Entramos com recursos Provamos que não Compramos e não vendemos coins Não compactuamos De maneira nenhuma Com essas práticas, né? Porque senão o jogo perde aí É... A sua... A forma prazerosa Que isso aqui é uma forma Prazerosa nossa De jogar, né? De se divertir É um hobby pra nós Então Negócio de compra Vendo coins Isso aí não compactuamos Tudo que dá conta O contrato E aí Nós não compactuamos Então Provamos lá E conseguimos resgatar Nossas coins de novo Fizemos mais de milhões Novamente de coins Em menos de um mês E aí a EA Novamente retirou Nossas coins Aí Cansamos de fazer recursos Fizemos mais uma vez Ganhamos novamente Aí duas vezes Já é muito, né pessoal? Aí O que nós fizemos? Investimos em times aí Um time forte aí Só pra gente considerar Nossas coins ali Porque eu gosto de ver Nossas coins Na nossa conta, né? Já que nós Nos esforçamos bastante Pra fazer as nossas técnicas E passarmos pra vocês Então a gente tem que ter ali Pelo menos histórico Mostrado pra vocês Beleza, pessoal? Mas é isso aí Então Eu ainda não gosto Muito de formatinho Eu gosto mesmo de fazer Três E mostrar pra vocês Quais as técnicas Quais as cartas Que estão em altas As cartas que estão embaixo Então hoje Agora eu vou mostrar pra vocês Sem muita enrolação Essas duas cartas Como que vocês vão encontrar Beleza? Verando aqui Nossa lista de transferência Vamos lá Então Vamos ver Por enquanto O que nós estamos vencendo aqui Geralmente são essas cartinhas Tá? Quando eu venço aqui É pra mostrar pra vocês Que dá pra vencer Olha só Uma delas Bom, perdi uma Ah, perdi não Compraram por mil Tá vendo só? Tem saído por mil Mil e quinhentos Mil e duzentos Eu vendo por novecentos Vendo por oitocentos também Dependendo do valor Que eu investi na compra Considerando os cinco por cento Olha só Duzentos e cinquenta Vencemos no lance Essa daqui Estamos vencendo aí Por trezentos Pessoal Vou mostrar pra vocês Por quanto está saindo Essa cartinha aqui Olha só Tá? Esse é a minha próxima Essa daqui é a minha próxima Vou colocar aqui Duzentos e cinquenta Tá? Porque se eu colocar Duzentos e cinquenta Vamos lançar Então eu coloco Duzentos e cinquenta Pra mostrar que há Concorrência em cima Do item Beleza, pessoal? Isso é uma técnica De venda e compra aí Também Depois eu passo pra vocês Com mais assertividade Mais a frente Aqui ó Duzentos e cinquenta Vinte e quatro minutos Não é bom dar um lance agora Vamos aguardar Quando tiver ali Os sete, oito minutinhos Nós começamos a dar um lance Aí sim Damos um lance De cento e cinquenta Pra duzentos Tá? Pra tentarmos brigar Por ela no lance Mas olha só O valor de venda dela Tá, pessoal? Já estamos nos trinta e três minutos Olha só Tá? Ó, quinhentos e cinquenta É uma cartinha boa Pra comprar Vamos ficar de olho nela E vamos olhar mais pra frente Aqui, olha só Mil, mil e cem Oitocentos e cinquenta Preço de venda Não investam nela Tá? Eu não recomendo Quem quiser comprar E vender por mil e duzentos Mil e cem Aí é por conta e risco Aliás, todas as técnicas Aqui é por conta e risco, né? Porém, oitocentos e cinquenta É o preço muito em cima Do preço de venda Pelo menos é o preço Que eu vendo aqui Beleza? Oitocentos e novecent Então não compraria No seiscentos e cinquenta Era melhor do que comprar já Por seiscentos e cinquenta Beleza? Deixo por aí Vamos seguindo aqui Ahn E é isso aí Olha só Cinquenta e nove Minutinho se aproximando É onde tem O nosso pote de ouro E já não tem mais Tá vendo? Então, a média ali Se nós formos ver Mil e duzentos mil coins É ou não é? Então o que nós vamos fazer? Vamos já comprar aquele de quinhentos Não vamos deixar passar Né? Já vamos comprar aqui Ó, vamos comprar essa daqui Tá? Opa Já vamos investir Ah, já compraram Tá bom? É aquilo que eu tô falando A procura está alta Se a procura está alta O que vocês vão fazer Então pra A gente já mostra lá Aquele Bristol Seed Ó, já estão tirando aqui Tá vendo? Ó, quatrocentos Vamos tentar brigar por ela E essa daqui um minuto Vamos tentar brigar Tá? Vamos ver A procura desse dia Está muito alta Viu, pessoal? Vai conseguir vender Bastante no fim de semana Encontrar bastante De sexta pra sábado E vender bastante aí Durante sábado e domingo também Mas durante a semana Também dá pra comprar E vender muito aí Pessoal tem Ó, quatrocentos e cinquenta Vamos ver essa daqui Essa eu vou ganhar, tá? Quatrocentos O cara preferiu ir no quatrocentos e cinquenta Porque tá mais à frente aqui Vamos ficar de olho Provavelmente eu vou Vai perder essa daqui Porque eu não vou perder tempo aqui Um minuto aqui Beleza, pessoal? É só pra mostrar pra você o item Então não compensa perder Mas essas duas eu já ganhei E aí já vou tentar lançar lá Deixa eu ver aqui Isso Já vou tentar lançar lá Vamos atribuir todos aqui Show de bola Aqui, ó Então vamos colocar aqui, ó Vamos lançar aqui por novecentos coins Tá? E esse daqui Vamos lançar aqui, ó Quatrocentos Vamos lançar aqui, ó Vamos lançar novecentos também Tem poucos lá no mercado lá Por esse preço Tem uma de sete e cinquenta Vamos lançar por isso aí Eu já mostro pra vocês Como que vocês vão fazer aí Pra encontrar Beleza? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Outro item que tá muito bom Deixa eu ver se eu encontro ele aqui Se eu não encontrar A gente já Bristol City Tá, pessoal? Olha só Bristol City Tá vendendo por Três e quinhentos Três e quatrocentos Vocês olham aqui Porque já tem um lance De três mil coins aqui Tá? Você encontra por duzentas coins Porque o pessoal Quem não assiste o nosso vídeo E quem não sabe fazer três Tira isso em pacote E aí quer lançar no mercado Ou quer vender rápido Lança por duzentos Trezentos, setecentos No lance Dificilmente vocês vão ganhar Mas no compre já Vocês vão ganhar muito Olha só Tem uma de três Tem uma de três mil aqui, ó Três mil lance E tem uma de três mil vendendo aqui Olha só Como é o pessoal que não sabe As técnicas de trade Então já deu um lance aqui E outro aqui, três mil Carta que vende por três e quinhentos Tá, ó Dois e quinhentos Vou comprar Lançar agora, tá? Lançar agora Cinquenta e nove minutinhos E é isso aí, pessoal Vou lançar aquela de dois e quinhentos Por três e quinhentos Tá? Poderia lançar mais caro? Poderia Mas eu não vou lançar mais caro Né? Pra não demorar pra vender Vende Mas demora um pouco mais Procure estar muito alto Então Cartinha da França Só pra nós terminarmos aqui Antes de mostrar aqui um filtro Como que a gente faz aqui pra filtrar Deixa eu mandar um abração aqui Pro I am I de Best É a gamertag dele, tá? I am Ed The best Ok Cedric Drill Cedric Drill Eu... Beleza, você é inscrito Eu lanço pra você aí Eu te presenteio com essa lista de cem aí E não precisa me pagar não Por cinco coins não Beleza? Eu te lanço aí gratuitamente Acho que você precisa me adicionar Eu acho Ou eu te adicionar Não sei Me manda uma mensagem aqui no Xbox Pessoal Olha só Um abraço aí Pra quem comentou nos meus últimos vídeos aí Tá? O Júlio Voltolini de Almeida É... Vamos lá É... LulaFoot19 Primo Santos O... Braihan Christian Parceria Gamers É... É... Um abraço também especial por GerbilBR É... Show de bola Junior Carlos Sempre aí Pablo Azevedo É... Ghost É... G.P.Souz Show de bola Cauê Batista Ferreira Pedretti Cíntia Silva Gomes Matheus Gamer É... Pedro... É... Castro É... Vinícius Camargo Gabriel Camilo E o Genesis Rangel Show de bola Tem uma dica também que eu recebi aqui Deixa eu dar até uma verificada aqui, ó Nosso amigão aqui, ó É... Acabei de... Tá fazendo um teste com o Dani Alves, tá? Então, quem quiser aí, ó Tenta pegar a dica do nosso colega também Tá comprando aí É... O Dani Alves por valor X, tá? E vendendo por valor acima aí É... Considerando, logicamente, 5% Tá ganhando muito aí Tentem fazer também, tá? E agradeço a contribuição aí de vocês Ah, acabei de falar do César que o Drill Drill E o I Am Edit Best Show de bola Bom, vamos lá É... Vou mostrar pra vocês como vocês vão filtrar a cartinha lá Da França Fácil, fácil, viu, pessoal? Uniforme Coloca aqui ouro, tá? E aqui que você coloca aqui, ó Aqui nada Aqui você coloca O... Masculino, tá? Ó Passou? Passou não tem importância, não Seleção masculina e aqui França Ok? É assim, pessoal E aí vocês vão lá França Beleza Quiser fazer aqui, ó Dá pra fazer muito lucro, hein? Ó Vamos lançar aqui, ó 650 Vamos ver se tem Ó Aqui é o uniforme O uniforme 2, tá? O uniforme 2 Geralmente vendemos por 500 O uniforme 2 O uniforme 2 Eu não É... Fico muito de olho nele, não Tá? É... Eu quero mais É o uniforme 1 Então vamos ver se a gente consegue encontrar aqui, ó Tudo uniforme 2 O uniforme 2 Se vocês quiserem ganhar no lance é bom, tá? Tem um... Tem aquele lá de 750 só Se vocês quiserem, então O que vocês podem fazer? É aquele negócio YB Tá? Próximo do 59 Tá? Tá vendo que eu vim aqui, ó? Tá? Próximo do 59 Sempre Sempre é o que vão lançar dentro de uma hora Aí vocês vão e já compram lá Abaixo de 500 Abaixo de 400, né? Mas fiquem de olho nos lances também Beleza, pessoal? Essa é a dica que eu tenho pra mostrar pra hoje Neste vídeo Fiquem ligados aí nos próximos vídeos Que vão vir mais itens aí Fantástico pra vocês lucrarem, tá? De olho também no Bristol City Uniforme muito bom aí pra venda Beleza, pessoal? Estamos aí vendendo bastante aqui Opa, deixa eu lançar mais uns aqui Tá? Estamos vendendo vários itens aqui ainda Tá? E espero que... E vamos mostrar no próximo vídeo Esses itens que nós vendemos Devo ter vencido aquele da França aqui Já vamos lançar ele aqui agora? Vamos lançar ele já nesse vídeo aqui Tá? Uma informação adicional aí, pessoal Estamos querendo aí Estamos buscando ser aí Referência no YouTube brasileiro de trade Dentro da franquia FIFA Beleza, pessoal? Então, se vocês estiverem aí Se não forem inscritos Já se inscrevam, tá? Compartilhem aí com seus amigos Fifeiros, tá? Nos seus grupos de WhatsApp Seus Facebook Suas redes sociais Beleza, pessoal? Então é isso aí Não queremos ter mais inscritos Milhões de inscritos Não é isso Queremos ter... Queremos ser referência Tá? Falou de trade Lembrou FIFA Trade Channel Tranquilos? É isso aí Espero que vocês tenham lucrado Com mais essa dica aqui E fiquem de olho Que vem mais dicas fantásticas de trade aí E aí Tchau, tchau. Me adicione e siga no seu Xbox Gamer Tag F Trade YouTuber. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.